A noite nunca tem fim E a gente é assim Agora fica comigo Não há uma estuda de fim Deixa ao menos que pare Não me machina assim Não me parece mais medo A gente é assim Não há uma estuda de fim Sem drama, sem drama O que a gente é assim Só mais, três, uma Mais uma dose É o mar e eu não avim A noite nunca tem fim Por que que a gente é assim Você tem exatamente Esses horas que vai te deixar Você tem tudo bem Pra me contar Você tem que admitir Um segundo Pra ter que me amar Você tem a vida inteira Pra me demorar Pra me demorar Pra me demorar E a gente é assim É o mar e eu não avim A noite nunca tem fim E a gente é assim Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Pra me conquistar Pra me conquistar Você tem exatamente Um segundo Pra ter que me amar Você tem a vida inteira Você tem a vida inteira Pra me demorar Pra me demorar A gente é assim Não é a vida inteira Eu sei Obrigado.